Fala galera, começando mais um vídeo Hoje estou aqui a pedido aí do nosso inscrito aí Devair Gomes Ele pediu aí uma viagem com a Expresso Maringá do G8 Ele pediu com o G8 Mas infelizmente não achei nenhuma pintura aí do G8 Mas espero providenciar aí em breve, beleza? Então enquanto não tem a pintura para o G8 A gente vai fazer aqui com o New G7, beleza? Tá, isso aí Vamos lá no trecho aí A gente vai sair aqui de... Vamos lá, eu tenho que desligar o motor Aperta Enter Aí carrega aí A gente está saindo aqui de Jacare aí Para... Para onde mesmo? Para São José dos Campos Já quero ir para São José dos Campos, beleza? Então o ônibus vai até para Maringá, né? Mas a gente vai concluir esse primeiro trecho Aqui até... Aqui até São José dos Campos Então... Embarcamos já o pessoal Esse meu G7 aí do Altec Mods Está muito top, hein? E esse motor... E esse motor... O Devaí Gomes, beleza? Pedido aí da viagem Com o Expresso Maringá aí Era com o G8 Mas infelizmente não consegui a pintura do G8 Agora aí eu vou ver se eu providenciou aí, beleza? Só ia do tráfego, hein, galera? E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. O GPS é ruim por isso. Não usar GPS é por causa disso. A voz está rindo embora. Hoje eu estou um pouco meio resfriado. Esses dias aqui a temperatura é maluca. Uma hora é frio, uma hora é 100 graus. Outra hora é 30 graus. Outra hora cai para 20 e poucos graus. Não tem corpo que aguente, não. Chove, faz frio. Faz calor de 100 graus. Acho que você vai pegar fogo. Ô, meu lugar doido. Não é o tempo que está maluco. Esse tráfego, o barulho está estranho. O GPS não está funcionando porque dá conflito. Dá conflito aí no caso. Estou usando vários outros mods aqui, né? Então acaba dando conflito. Isso é um NIL G7 14 metros. Ah, isso é um NIL G7 14 metros. Vamos até São José dos Campos. De lá o busão segue para Maringá. Mas aí já com troca de motorista, beleza? Segue o fluxo aí. Tudo ok. Busão aí no talo. Tudo revisado. Está novo em 0 quilômetro, né? A gente pegou isso agora. Na garagem ali. Vamos lá novinho, foi ele. Destino São José dos Campos. Pedido do nosso amigo, Devaí Gomes. Beleza? Vamos lá novinho, né? Vamos lá embaixo. A ver o retorno. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. São José dos Campos é grande. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O pedido do nosso amigo Devaí Gomes. Rodando aqui em São Paulo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Para acessar a rodoviária de São José dos Campos Daqui o busão segue para Maringá galera Mas aí já vai ter troca de motorista Beleza Uma combisona lá A gente fez o retorno de São Paulo Aqui A gente fez o retorno de São José dos Campos A gente fez o retorno de São José dos Campos A gente fez o retorno de São José dos Campos A gente fez o retorno de São José dos Campos A gente fez o retorno de São José dos Campos A gente fez o retorno de São José dos Campos A gente fez o retorno de São José dos Campos A gente fez o retorno de São José dos Campos A gente fez o retorno de São José dos Campos Por isso que a gente Entrou lá certo Era na parada de ônibus aqui Não, era direto na rodoviária A gente fez o retorno lá na rodoviária É, mano Chegamos no nosso destino Está um pedido aí do nosso amigo É, Devaí Gomes Desculpa aí não ter gravado com o G8 Mas está aí feito um vídeo aí Para você não ficar sem Por enquanto com o New G7 Beleza, mano? Então é isso aí Gostou, deixa o like Se inscreve no canal E tamo junto aí Então Tempo de carga aí De recarer para São José dos Campos Beleza Então é isso aí Se gostou deixa aquele like aí Se inscreve no canal Valeu E até o próximo vídeo Daqui o buzão segue para Maringá Mas aqui termina o nosso turno Belezal Então é isso aí Tamo junto Valeu galera Tchau Tchau